Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou bem. Sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê e hoje eu vou trazer a videoaula completinha deste lindo suplá super econômico, rápido e fácil de fazer e o tamanho dele é ótimo. Eu já vou dar a medida e o peso, mas antes te peço, se você gosta desse tipo de vídeo para você se inscrever aí no canal. Temos vídeos toda terça e todo sábado às 11 e meia da manhã. Você está convidado para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, que assim o YouTube vai recomendar sempre que tiver um vídeo novo. Este suplá pesa apenas 103 gramas, muito econômico mesmo, né? E ele mede apenas de um picô até o outro, ó, 39 centímetros de diâmetro. Fácil de fazer, eu trouxe a minha versão, eu aumentei ele porque eu quis fazer com barbante número 4, mas também eu vou trazer dicas para vocês, se acaso quiserem fazer com barbante número 6. Este suplá também pode ser usado, não somente como suplá, mas também como toalhinha. Também fica muito bonito você colocar um enfeitinho no centro, até um centrinho de mesa dá de fazer. Se quiser fazer ele maior ainda, também é só aumentar as carreiras. Eu vou dar dicas, tá? Para você fazer um suplá, um centro de mesa, uma toalhinha, dá para fazer um tapete. É bem versátil essa peça mesmo. Então, pessoal, vamos para a lista de materiais e, em seguida, a videoaula completinha. Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este lindo suplá são barbante número 4, meu é um big cone. Eu guardei o rótulo porque ele descolou, mas eu guardei. É da marca para o Rio Roma é o cru, mas vocês podem utilizar o barbante aí de sua preferência, a cor, a marca. O meu é o número 4. Vou devolver o rótulo aqui dentro do cone. Para trabalhar com essa espessura de fio, agulha para crochê 2,5 milímetros, uma fita métrica, se acaso vocês quiserem aí para medir e uma tesoura para os arremates. Então, vamos para a videoaula. Peguei o barbante número 4, o meu é na cor cru e agulha para crochê 2,5 milímetros. Vamos trabalhar com esse material a peça toda. Deixo um pedaço bom de fio para arrematar depois uma pontinha. Dei aquela laçadinha inicial e faço um total de seis correntinhas. correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volta aqui na primeira correntinha que fizemos, insira a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Coloque esse pedacinho de fio para trás, dá uma puxadinha e vamos então começar a trabalhar dentro deste círculo. Faça uma, duas, três correntinhas que equivale a seu primeiro ponto alto, laça e dentro desta argola faça mais um ponto alto, formando um grupinho de dois pontos altos, contando com aquelas três correntinhas iniciais. Duas correntes de espaço, laça, volta aqui nessa argolinha e faça dois pontos altos, tudo no mesmo lugar. Formamos o segundo grupinho grupinho de dois pontos altos, duas correntes, laça, dois pontos altos e vá fazendo esta repetição, tá, pessoal? Grupinhos de dois pontos altos intercalados por duas correntinhas até completar sete grupinhos desse e eu já volto. Ó, pessoal, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de dois pontos altos, duas correntes, vamos fechar esta carreira contando de baixo para cima, na primeira, na segunda, feche na terceira correntinha, puxando, ó, tudo de uma vez só, as laçadas com ponto baixíssimo, tá, ok? Ok? Notem que ficamos, então, com sete grupinhos de dois pontos altos intercalados por duas correntinhas de espaço. Se acaso você não quiser iniciar com as seis correntinhas, você pode fazer tranquilamente com o anel mágico. Agora, nós vamos trabalhar nestes intervalos de duas correntes. Caminhe com ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado e caminhe novamente para dentro das duas correntes fazendo um ponto baixíssimo. Estamos aqui dentro das duas correntinhas. Suba uma, duas, três correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laça e faça mais dois pontos altos dentro do mesmo intervalo, formando assim um grupinho de três pontos altos, duas correntinhas de espaço, laça, pula esses dois pontos altos, vem no intervalo de duas correntes e faça três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, laça, pula esses dois pontos altos, vem para o intervalo de duas correntes e trabalhe três pontos altos no mesmo lugar. E vá fazendo esta repetição até o final da carreira. Vamos ficar com grupinhos agora de três pontos altos intercalados por duas correntes. Prontinho, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos e três pontos altos, duas correntes e vamos fechar da mesma maneira. Contando de baixo para cima, venha na primeira, na segunda, feche na terceira correntinha aqui do topinho com um ponto baixíssimo. Baixíssimo, está finalizada a segunda carreira. Esse supply é super fácil de fazer, é uma repetição quase o tempo todo. Então, feitos os sete grupinhos separados por duas correntes, vamos para a próxima carreira. Faça uma, duas, três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laça. E aqui no mesmo lugar, você faça um ponto alto, fazendo dois pontos altos no mesmo espaço. Laça, vem para o ponto alto do meio e trabalhe apenas um ponto alto. Laça, nesse último ponto alto, faça novamente dois pontos altos. Porque vamos fazer um aumento no começo e no final, no primeiro ponto alto e no último ponto alto. Então, ficamos com um total de cinco pontos altos. Porque fizemos dois pontos altos no primeiro ponto alto da carreira anterior. No ponto alto do meio, apenas um ponto alto sozinho. E dois pontos altos no terceiro ponto alto da carreira anterior. Duas correntinhas de espaço, laça, vem para o primeiro ponto alto e trabalhe dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto alto, apenas um ponto alto sozinho. E no último ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar. Totalizando cinco pontos altos. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Duas correntes de espaço e grupinhos de cinco pontos altos. Aumentando sempre no primeiro e no último ponto alto. Fazendo dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Laça, no próximo ponto, um ponto alto sozinho. Vem no último e trabalhe dois. Totalizando novamente outro grupinho de cinco pontos altos. Então, pessoal, dê continuidade aí. Somente esta repetição e eu já volto. Prontinho. Fiz os sete grupinhos de cinco pontos altos. Aumentando sempre no primeiro e no último ponto alto, dois pontos. Agora, fiz duas correntes de espaço. E vou fechar novamente, contando de baixo para cima. Na primeira, na segunda, na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Então, está finalizada a terceira carreira. Vamos fazer a próxima. Suba uma, duas, três correntinhas. Que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E a mesma sequência. Vocês vão observar que é super fácil de fazer. Que vai ser só uma repetição de agora em diante. Então, preste bem atenção. Fizemos três correntinhas. Que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Laça e, no mesmo lugar, trabalhe outro ponto alto. Fazendo o primeiro aumento. De dois pontos altos no mesmo intervalo. Laça. Vem para o próximo ponto alto. E trabalhe um ponto alto sozinho. Laça. No ponto alto ao lado. Trabalhe o segundo ponto alto sozinho. Laça e, no próximo ponto, faça o terceiro ponto alto sozinho. Laça. No último ponto, trabalhe dois pontos altos no mesmo lugar. Fazendo assim, mais um aumento. Vamos sempre fazer dois pontos altos no primeiro ponto. E, no último de cada grupinho. Então, aqui, ó. Na carreira anterior, tínhamos grupinhos de cinco pontos altos. E, aqui, vamos ficar com grupinhos de sete pontos altos. Porque, fazendo o aumento no primeiro ponto e no último, vai aumentar automaticamente dois pontos altos cada carreira. Então, fizemos os sete pontos altos. Duas correntinhas de espaço. É sempre duas correntes também. Laça. Vem para o primeiro ponto alto. Trabalhe dois pontos altos no mesmo lugar. Laça. Um ponto alto para cada ponto. Até chegar ali no último ponto alto. Ou seja, vamos fazer três pontos altos sozinhos. E, no último ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar. Novamente, duas correntinhas de espaço. Laça. No primeiro ponto alto, eu trabalho dois pontos altos no mesmo lugar. Depois, um ponto alto para cada ponto. Até chegar ali no último. Chegando aqui no último ponto alto, vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo lugar. Ou seja, vamos ficar novamente com um grupinho de sete pontos altos. Trabalhando dois pontos altos no primeiro ponto. Alto da carreira anterior, um ponto alto para cada ponto. E, no último ponto alto do grupinho da carreira anterior, eu faço novamente dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. E essa é a sequência. Vão fazendo assim até o final da carreira, tá, pessoal? Grupinhos de sete pontos altos intercalados por duas correntes. Fiz aqui, ó, o sétimo grupinho de sete pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E vem contando de baixo para cima na primeira e na segunda. Fecha na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos iniciar a próxima carreira. Que vai ser a mesma sequência. Eu vou já dizer para vocês quantas carreiras vamos fazer, tá? Suba uma, duas, três correntes. Que equivale ao seu primeiro ponto alto. E vem no mesmo lugar e faça um ponto alto. Fazendo dois pontos altos no primeiro ponto alto de base da carreira anterior. Laça e trabalhe um ponto alto para cada ponto até chegar no último. No último, vamos trabalhar novamente o aumento. Então, observem que para cada ponto alto eu estou trabalhando apenas um ponto alto. Encontrei o último ponto alto. Vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Observem, então, que aqui vai aumentar automaticamente dois pontos altos novamente. Porque ficamos com dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Fizemos dois pontos altos no início. No primeiro ponto alto de base da carreira anterior. Cinco pontos altos separados. E no último, o aumento de dois pontos altos no mesmo intervalo. Duas correntinhas. E vamos trabalhar da mesma maneira. É a mesma repetição. Grupinhos de nove pontos altos intercalados por duas correntes. Observem que estamos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta carreira. Eu vou pegar um passo mais adiantado para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um passinho mais adiantado. Que fica essa florzinha, a coisinha mais linda, né? Então, estamos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta carreira. Fazendo grupinhos de nove pontos altos intercalados por duas correntes. Vamos finalizar esta quinta carreira. Fazer a sexta, sétima, a oitava carreira da mesma forma. Aumentando dois pontos altos no início e dois pontos altos no final de cada pétala. Daí, a gente vai parar. Ou seja, nós vamos ficar com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos. Então, façam esta mesma sequência. Quando chegar na oitava carreira, que a gente tiver grupinhos de quinze pontos altos intercalados por duas correntes. Eu volto, porque daí a gente vai começar a diminuir aqui a pétala. Para dar esse detalhe todo charmosinho aqui na peça. Dê continuidade aí no seu trabalho. Que eu já volto. E daí, assim, ó. Eu vou dar uma dica pra quem quer fazer este suplá com um material de espessura mais grossa, tipo número seis ou maior. O que que você tem que fazer? Eu vou finalizar aqui na oitava carreira, certo? Eu vou finalizar os aumentos na oitava carreira. Se acaso você estiver fazendo com o barbante número seis, eu aconselho você a diminuir uma carreira ou duas. Depende da sua tensão de ponto aqui na parte de alargar a pétala. Você pode parar com grupinhos de onze pontos ou de treze. Antes do grupinho de quinze, porque o material é mais grosso e daí vai passar de quarenta centímetros o seu suplá. Então, se você estiver fazendo com o barbante número seis, fica a dica aí pra você. Siga o mesmo passo a passo, mas aqui na hora de aumentar você para. Uma carreira, faz uma carreira menos ou duas. E daí o restante é o mesmo passo a passo. A única diferença é que daí as pétalas aqui, ó, vão aumentar até ficar com alguns pontos altos a menos, certo? E se você estiver fazendo com o barbante número quatro e quiser que fique com o mesmo tamanho do meu, assim aproximadamente, você dê continuidade, faça oito carregues no total e termine aqui com grupinhos de quinze pontos altos intercalados por duas correntes. Então, vou dar continuidade e eu já retorno. É a mesma repetição. Prontinho, pessoal. Fui fazendo a mesma sequência. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Por último, seguindo aquela sequência de aumento no primeiro e no último ponto, intercalados pelos pontos altos normais. Então, finalizamos aqui com sete grupinhos de quinze pontos altos intercalados por duas correntinhas de espaço. Fiz os quinze pontos altos, duas correntes, fecho aqui, de baixo para cima, igual vocês estavam fechando, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Pra quem está fazendo com o barbante número seis ou outro tipo de material, olha, o meu suplá até aqui, ele está com vinte centímetros de diâmetro, tá certo? Pra mim, esse tamanho está ótimo, porque daí eu vou fazer as carreiras de diminuição e o bico de acabamento vai ficar com quarenta centímetros. Então, vou começar as diminuições aqui com vocês, que é bem simples também, só uma sequência. Aqui, eu caminho para o ponto alto ao lado, com ponto baixíssimo. Ou seja, o primeiro ponto, nós não vamos trabalhar, que são aquelas três correntinhas iniciais. Nós vamos começar a trabalhar a partir do segundo ponto, porque se eu tinha quinze pontos altos, agora eu vou ficar com treze, que nós vamos diminuir. Então, caminhou com ponto baixíssimo, faça três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto. Laça e faça um ponto alto pra cada ponto alto. Agora, nós não teremos mais aqueles aumentos, tá, pessoal? Nós vamos diminuir, vamos trabalhando até chegar no último ponto alto. No último ponto, a gente vai pular novamente, nós não vamos trabalhar ele, porque nós estamos diminuindo os grupinhos. Tá ok? Observem que é somente isso, a repetição aqui. É um ponto alto pra cada ponto alto. Vamos fazer isso até o penúltimo ponto. Quando chegar no último ponto, que é daquele aumento, a gente não trabalha. Observem que fui fazendo, pulei o primeiro ponto alto e fui fazendo pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O ponto alto de número treze, eu laço o fio e venho aqui, ó, no penúltimo ponto alto, que já é aquele dos aumentos, e faço um ponto alto. Totalizando treze pontos altos. O último ponto, nós não trabalhamos. Dois, duas correntinhas de espaço, laço, e aqui dentro desse intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar um grupinho de dois pontos altos. Novamente, duas correntinhas, laça, pula esse ponto alto, vem para o próximo e começa a trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Até completar os treze pontos altos novamente. Não trabalhamos nem o primeiro ponto alto e nem o último ponto alto. Só vamos fazendo um ponto alto pra cada ponto. Não se esqueça que agora nas diminuições não fazemos mais aumentos e também a gente sempre não trabalha no primeiro ponto alto de cada grupinho e nem no último. Bem simples de fazer. Observem que estou fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base anterior e no penúltimo ponto eu faço o último ponto. Eu não trabalho. Então, fiz aqui um grupinho novamente de treze pontos altos. Observem que a pétala da flor, ó, já está diminuindo, já está ganhando formato. Duas correntes de espaço, pula esse ponto alto, vem para dentro do intervalo de duas correntes e faça dois pontos altos. Duas correntinhas, pula esse ponto alto e vá fazendo ponto alto pra cada ponto de base da carreira anterior e não trabalha o último. Completando treze pontos altos novamente. E essa é a sequência. Faça aqui treze pontos altos, não trabalhe o último ponto. Duas correntes dentro do espaço. Dois pontos altos, duas correntes, pula o primeiro ponto alto e vá fazendo grupinhos de treze pontos altos. Sempre pulando o primeiro e último ponto. Então, vamos dar continuidade e eu já volto. Fiz o grupinho aqui de treze pontos altos. Vamos finalizar esta carreira de número nove. Faça duas correntes, laça, vem dentro do espaço de duas correntinhas da carreira anterior e trabalha um grupinho de dois pontos altos. Duas correntinhas novamente e vamos fechar a carreira contando de baixo para cima na primeira, na segunda, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos iniciar, então, a décima carreira. A mesma repetição, tá? Sempre você vai caminhar, quando for fazer a próxima carreira com ponto baixíssimo, para o ponto alto ao lado. Caminhei com ponto baixíssimo, já pulei o primeiro e vamos subir três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Laça e faça um ponto alto para cada ponto. Se na carreira anterior eu tinha treze pontos altos, agora a gente vai ficar com grupinhos de onze pontos altos. Porque não vamos trabalhar nem o primeiro ponto e nem o último. Para a gente fechar a pétala é somente isso, a repetição. Faz ponto alto sobre ponto alto, só não trabalha o primeiro e o último. Sempre, cada carreira vai diminuir dois pontos altos automaticamente. Tá? Observem, então, que estou fazendo, que eu pulei o primeiro ponto alto e estou fazendo um ponto alto para cada ponto. E aqui, ó, no penúltimo eu faço ponto alto de número onze e não trabalho o último ponto. Ficando com um grupinho de onze pontos altos. Duas correntes, laço, pulo esse ponto alto, venho para o intervalo de duas correntinhas da carreira anterior e faço um grupinho de dois pontos altos. E esses grupinhos, eles vão aumentando, tá, pessoal? Aqui eu tinha um grupinho, depois vou ficar com dois, com três. Então, faça duas correntes, laça, pula esse grupinho e trabalhe no espaço de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntinhas, laça, pulo o primeiro ponto e vá trabalhando um ponto alto para cada ponto até chegar lá no penúltimo ponto. O último ponto a gente não trabalha. Tá, jóia? Bem simples de fazer. Vou fazer mais esse grupinho aqui de onze pontos altos com vocês. E o próximo intervalo, e daí é só essa sequência, tá, pessoal? Observem. Estou fazendo um ponto alto para cada ponto. Fiz aqui o meu grupinho de onze pontos altos. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Duas correntinhas, laça. Vem para o espaço de duas correntes, dois pontos altos. Duas correntinhas, laça. Vem para o próximo espaço de duas correntes e trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas, laça, pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo ponto alto, vou fazendo um ponto alto para cada ponto. Não trabalho o último ponto também, completando grupinhos de onze pontos altos. Essa é a sequência, onze pontos altos intercalados por dois grupinhos de dois pontos altos e três espaços de duas correntes. Vão dando continuidade aí, que eu já volto para nós finalizar ela e começar a próxima e daí depois é só repetição mesmo, tá, pessoal? Então, pessoal, eu voltei para finalizar essa carreira juntos, tá? Fiz o grupinho aqui de onze pontos altos, duas correntes, de espaço, laço. No próximo intervalo de duas correntinhas, dois pontos altos, igual nós estava trabalhando. Duas correntes, laço no próximo espaço, dois pontos altos, duas correntes e vamos fechar esta carreira, contando de baixo para cima na terceira corrente com um ponto baixíssimo. E de agora em diante, pessoal, vai ser somente repetição. Como é que nós vamos fazer? Você vai caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado, pulando o primeiro ponto. O primeiro ponto você não trabalha, por isso que a gente caminha com um ponto baixíssimo. Suba três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto, laça e vá fazendo um ponto alto para cada ponto. Se na carreira anterior eu tinha onze pontos altos, nesta carreira eu vou fazer nove pontos altos, porque eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último. E cada carreira que a gente faz, diminui dois pontos, certo? A gente vai diminuindo a pétala e dando esse formato aqui da flor, que dá um charme todo especial na peça. Ó, fiz nove pontos altos, um ponto alto para cada ponto, não trabalhei nem o primeiro e não vou trabalhar o último ponto alto. Duas correntes é a mesma repetição, laça e em cada espacinho desses duas correntes você trabalha grupinhos de dois pontos altos. Duas correntes, laça no próximo intervalo, dois pontos altos. Duas correntes, laça no próximo intervalo, dois pontos altos. Duas correntes, pula o primeiro ponto alto e vá trabalhando um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto. Chegou no último ponto, você não trabalha. Observem então, pessoal, que eu tinha um grupinho e dois pontos altos, fiquei com dois e agora com três. Então, nesta carreira, nós vamos fazer nove pontos altos, não vamos trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto alto, intercalados por três grupinhos de dois pontos altos, separados por duas correntes. Essa vai ser a sequência, não tem muito segredo, eu vou adiantar o meu trabalho e depois eu volto. Mas deixa eu mostrar para vocês um passo mais adiantado. Estou com um passinho mais adiantado, observem que nós estamos aqui, ó, nessa parte que diminui, né? Paramos com grupinhos de nove pontos altos, então estamos aqui nesta carreira. Vamos dar continuidade nesta carreira de número 11, fazer a carreira de número 12, que é a mesma repetição, só vai diminuir. Vai ficar com grupinhos de sete pontos altos, na carreira de número 13, grupinhos de cinco pontos altos, e na carreira de número 14, grupinhos de três pontos altos. E aqui vai aumentando sempre um grupinho de dois pontos altos, certo? Então, vou dando continuidade aí, até ficar com um total de 14 carreiras, finalizando com grupinhos de três pontos altos, intercalados por um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos, e duas correntinhas de espaço. Que depois eu volto para a gente fazer a penúltima carreira e o bico de acabamento. Bem simples, tá, pessoal? Então, dê continuidade aí na carreira de vocês, até a gente diminuir a pétala para três pontos altos, e nós já voltamos. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que assim que eu conseguir, que eu puder, eu já vou responder vocês. Mas é muito simples, tá? Você só vai dando continuidade aí na sequência. Finalizei a décima quarta carreira, contando daqui, ó, até lá em cima, ficamos com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Para mim, esse tamanho já está ótimo, no barbante número quatro. Lembrando que se você, tô fazendo um grupinho aqui de dois pontos altos. Lembrando que se você diminuiu ou aumentou aqui na pétala, ó, automaticamente aqui, você trabalha do mesmo modo e vai dar certo. Agora, vamos finalizar esta carreira, fazendo normalmente, como nós estávamos trabalhando. Duas correntinhas, laça, vem para o espaço de duas correntes e trabalha um grupinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, vem aqui, ó, conta de baixo para cima. Vem na primeira, na segunda, fecha a carreira na terceira correntinha. Finalizamos a carreira de número catorze, vamos fazer a penúltima, que é diferente. Agora, a gente já vai fazer essa carreirinha e o bico. Terminei, então, fechamos a décima quarta carreira juntos. Ficamos com um total de três pontos altos nas pétalas. A gente foi afunilando ela até aqui embaixo, ó. Separados por um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos com duas correntes de intervalo. Então, ficamos com três pontos altos intercalados por seis grupinhos separados por duas correntinhas. Essa foi a nossa sequência. Vamos fazer a carreira de número quinze, que é a penúltima e tem um diferencial. Você vai caminhar para o ponto alto do meio com ponto baixíssimo. Vai subir uma, duas, três correntinhas, laça, vem no mesmo ponto alto aqui do meio e faça outro ponto alto. Fizemos, então, dois pontos altos no mesmo intervalo. Duas correntinhas de espaço, laça e aquela mesma repetição. Para cada intervalo de duas correntes que eu tenho na minha carreira anterior, eu vou trabalhar grupinhos de dois pontos altos intercalados por duas correntes de espaço. É o que eu tô fazendo, ó. Fiz dois pontos altos, duas correntes e vem para o próximo intervalo e repita novamente dois pontos altos. E vai fazendo assim até encontrar ali a pétala. Na pétala, nós vamos trabalhar diferente. Aqui nos intervalos, automaticamente vai aumentar um grupinho desse. Eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos dar nossa sequência aqui até nós chegar lá na pétala. Ó, somente isso, dois pontos altos em cada intervalo de duas correntes e aqui no último grupinho, duas correntinhas. Observem que, chegando aqui, ó, os dois pontos altos da pétala, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de dois pontos altos intercalados por duas correntes de espaço. Agora, fiz as duas correntinhas, laço, venho aqui nessa pétala, no ponto alto do meio, eu pulo o primeiro e o último, eu não trabalho. No ponto alto do meio, você laça e faz dois pontos altos no mesmo intervalo. Fica dessa maneira. Somente nas pétalas, tá? Por sete vezes, vocês vão repetir cada pétala dessa, você faça dois pontos altos no mesmo espaço. Dois, duas correntinhas, pula o último ponto alto, já vem pra dentro desse intervalo de duas correntes e trabalhe dois pontos altos. E vá fazendo esta sequência, tá? De sete pontos altos intercalados por duas correntes em cada pétala, você pula o primeiro ponto, trabalha no ponto alto do meio daqueles três, dois pontos altos no mesmo lugar. E depois, duas correntinhas e segue a repetição. Então, eu vou dar continuidade aqui, é bem simples, vou continuar até chegar ali na pétala, pra que não haja dúvida. E depois, vocês finalizem esta carreira, trabalhando dessa maneira pela volta toda, pelas sete pétalas aí da nossa florzinha. Observem, observem que estou me aproximando aqui, ó. Fiz o sexto grupinho de duas correntes, duas correntinhas. Fiz o sexto grupinho de dois pontos altos, duas correntes, laço. Vem aqui, ó, faço o sétimo grupinho de dois pontos altos dentro do intervalo de duas correntes. Duas correntinhas, laço. E agora sim, eu cheguei na pétala. Então, eu vou pular o primeiro ponto, vou vindo do meio, fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes, pulo este ponto alto, já venho para dentro desse intervalo de duas correntes. E trabalho dois pontos altos. Vamos ficar com grupinhos de dois pontos altos, intercalados por duas correntes, a volta toda. Vou dar continuidade, somente esta repetição, tá, pessoal? Aqui na pétala daí, tem esse diferencialzinho, e eu já volto. Então, vamos finalizar juntos aí a carreira de número 16. Dei continuidade aqui na minha carreira de número 16. Eu fiquei, então, com sete pétalas, com dois pontos altos no mesmo intervalo, intercalados por grupinhos de sete pontos altos e duas correntes. Fiz o sétimo grupinho aqui, faço duas correntinhas, ponto de baixo para cima, venho na primeira, na segunda, fecho na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira de número 17. A última carreira, a do nosso bico de acabamento. Você vai caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado. E, novamente, vai caminhar com um ponto baixíssimo na direção aqui dessas duas correntes. Estamos aqui, ó, já no meio do intervalo de duas correntinhas. Faça uma, duas, três correntes, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Laça e faça mais dois pontos altos aqui, ó, no mesmo intervalo, formando um leque. Feito aqui, contando com as três correntes iniciais, três pontos altos, vamos fazer um picô de duas correntinhas. Então, faço uma, duas correntes, volto aqui, ó, bem no pezinho desses dois pontos altos, tem essas duas perninhas. Você entra aqui dentro, puxa e faça um ponto baixo. Fizemos, então, o picôzinho de duas correntinhas. Laço, no mesmo lugar, a gente trabalha, novamente, três pontos altos, finalizando aqui o nosso leque. Estou fazendo o segundo, o terceiro ponto alto, tudo no mesmo espaço de duas correntes. Então, fizemos um leque aqui de três pontos altos, um picô de duas correntes e três pontos altos. Pula esses dois pontos altos, vem para o próximo intervalo de duas correntes. Sem correntinhas, sem nada, trabalha apenas um ponto baixo. Laça, no próximo espaço, vamos trabalhar só nesses espaços de duas correntes, tá, pessoal? Repita o leque de três pontos altos. Picô de duas correntes, ou seja, duas correntinhas, fecha com ponto baixo. E três pontos altos. Fiz novamente o leque. Venho para o próximo espaço de duas correntes e trabalho um ponto baixo. E vá fazendo esta sequência, ó. Hora, leque, hora, ponto baixo. Hora, leque de três pontos altos, picô de duas correntes, três pontos altos, hora, ponto baixo. Então, laçada na agulha, no próximo intervalo, o leque de três pontos altos, um picô de duas correntes e três pontos altos, ó. Fiz três pontos altos. Passa o picô de duas correntes e volte no mesmo espaço e finalize este leque de três pontos altos. Picô de duas correntes e três pontos altos. Feito isso, vem para o próximo espaço, ponto baixo. Pessoal, vou dar continuidade aí na minha carreira. Só essa repetição aqui que eu mostrei pra vocês. E daí eu já volto pra gente finalizar esta carreira. E o nosso suplá. Prontinho, pessoal. Eu fiquei aqui com um total de vinte e oito desses leques de três pontos altos, picô de duas correntes e três pontos altos, intercalados por um ponto baixo. Agora, fiz o leque de número vinte e oito. Venho para o último espaço, ó. Bate certinho. Faz um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Vamos fechar a carreira contando de baixo para cima na primeira. E na segunda, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo de uma corrente para travar bem o fio. E deixo um pedaço bem bom para arremate, ó. Corto esse barbante. E vai ficar só duas pontinhas aí pra vocês arrematarem. Olha que lindo que fica este suplá. Então, pessoal. Eu vou arrematar o meu. Arrematar a ponta aqui central. E a de cima, tá? Vou arrematar todas as pontinhas de nozinho, transpassa pelos pontos, arremata bem arrematado. Pra não correr o risco da pecinha desmanchar. Tá ok? Então, vou fazer os acabamentos e eu já volto com a minha peça finalizada aí pra mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, meu suplá já tá finalizado. Eu já arrematei ele todinho, tá? Nem dá pra perceber. Coloquei a etiquetinha aqui. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever aí no canal. Temos vídeo toda terça e todo sábado às 11h30 da manhã. Compartilhe se puder. Deixe seu comentário aí pra mim. Tá jóia? Não esquece do seu joinha. E que Deus abençoe o lar da venda e a produção de cada um de vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e tchau, tchau.